Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maria Catarina e sejam bem-vindos ao canal mais afro de confeitaria desse YouTube. Gente, a receita de hoje está sensacional, então por causa disso você já pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele like para poder me ajudar e a receita de hoje é um buttercream de merengue italiano. É muito bom! Se você não viu o vídeo de buttercream de merengue suíço, é só você procurar aqui no meu canal, vou deixar como indicação para vocês. Então vamos lá? Tá? Então vamos fazer a nossa receita de buttercream de merengue italiano. Gente, esse é o buttercream mais estável, mas como o buttercream de merengue suíço, se vocês não viram o vídeo, vou deixar aqui como recomendação para vocês também, ele tem bastante bolhas, tá? E como eu faço esse merengue italiano? O merengue italiano é feito a partir de uma calda de água e açúcar, tá? Eu vou colocar a minha água aqui na minha panela, vou colocar o meu açúcar também e eu posso mexer antes dessa mistura ir ao fogo. Depois que essa mistura vai ao fogo, eu não posso ficar mexendo, senão a minha calda vai cristalizar, tá? Ó, eu vou dar uma mexidinha aqui na minha água com açúcar e depois que eu mexer, nada de mexer mais. Eu só deixo aqui até derreter e formar uma caldinha, tá? E o quanto eu preciso derreter essa calda aqui, em que ponto essa calda precisa chegar? Essa calda precisa chegar na temperatura de 117 graus. Eu tenho aqui o meu termômetro de palitinho, se vocês não têm termômetro ainda, comprem. Vale muito a pena o investimento, esse termômetro aqui foi super baratinho, tá? E quando chegar na temperatura de 117 graus, eu vou despejar nas minhas claras que estarão batendo aqui, tá? Então, ó, vou começar a fazer a minha calda, vou ligar o meu fogo, vou esperar derreter e mostro pra vocês. Ó, meu açúcar e minha água estão aqui, tá? A proporção de água pra açúcar é pouquinha mesmo, pra esse merengue ficar bem firme, tá? Eu não posso colocar muito líquido aqui. Eu liguei o meu fogo e agora eu vou ficar aqui com o termômetro, esperando chegar na temperatura de 117 graus. Pra evitar a cristalização, eu também pego um pincelzinho, ó, com um pouquinho de água e passo aqui na lateral pra tirar o açúcar que tá aqui, tá? Ó, retiro o açúcar que está na lateral da minha panela, pra esse açúcar não funcionar como um ímã, puxando o restante do açúcar pra grudar na lateral da panela e não cristalizar a minha calda, tá bom? Eu já mostro pra vocês como a minha calda fica quando chega em 117 graus. Ó, a minha calda de açúcar chegou em 90 graus. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar pra bater as minhas claras aqui na batedeira, enquanto a minha calda vai chegando nos meus 117 graus. Essa calda cristalizou. Gente, como vocês puderam ver, eu tive que trocar de fogão. Aconteceu uma coisa que é super normal e vai acontecer com vocês em algum momento também. Na verdade, eu espero que não aconteça, mas a minha calda cristalizou, gente. Eu passei o pincelzinho com água do lado, mas sabe por que que a minha calda cristalizou? Porque minha bancada de inox tá torta. Então a calda tava parada, mas a calda tava escorrendo pra cá. Escorrendo pra cá. Começou a ferver, começou a ferver em um canto só, no canto de cá, que tava mais concentrado. Não tava fervendo na panela toda. Então a minha calda cristalizou isso duas vezes, comigo fazendo o teste e não tava acreditando que era a minha bancada que tava fazendo isso. Eu botei no fogão dali, ficou paradinha, mesmo era proporção do mesmo jeito e minha calda ficou perfeita, tá? Então por isso que vocês viram essa enrolação aqui. Ó, eu bati um pouco o meu merengue italiano, ele já tá firme, tá? Só que ainda tá quente. Se eu colocar a manteiga, o que que vai acontecer? Meu buttercream vai ficar muito mole. Então, ó, tá firme, mas eu tenho que bater até esfriar. Vou continuar batendo. Ó, prontinho. Agora sim o meu merengue italiano já esfriou. Ó, fica bem firme, tá vendo? E agora eu vou trocar o globo da minha batedeira pela raquete. Por que que eu vou trocar pela raquete? O globo é feito pra bater preparos bem sensíveis. A raquete vai bater a nossa manteiga que vai fazer o nosso buttercream, tá? Então, buttercream é só isso. Essa misturinha aqui com a manteiga. A manteiga precisa estar em ponto pomada. A manteiga não pode estar gelada, senão vai talhar o nosso buttercream. E se a manteiga entrar com o nosso merengue ainda quente, o nosso buttercream vai ficar muito mole, tá? Então, ó, vou fazer essa troca. Ó, prontinho. Vou colocar a manteiga, posso colocar a manteiga toda de uma vez, tá? Não preciso porcionar. Ó, prontinho. Informações sobre manteiga, durabilidade, a validade que tem sobre o congelamento, os principais erros, os principais defeitos que podem acontecer com o buttercream. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, tá? Vocês não podem deixar de assistir esse vídeo antes de fazer esse buttercream. Viu essa receita aqui? Corre pra ver o vídeo antes mesmo de testar, porque assim você vai estar pronto pra saber qual manteiga é melhor, qual é a durabilidade, tá bom? Então vamos lá, vou bater aqui, já mostro pra vocês e vou saborizar também com a essência de baunilha, tá? Se você quiser um sabor mais fiel à baunilha, você pode utilizar o extrato ou a pasta de baunilha. Então vou voltar a bater. Ó, tá ficando bem macio, bem cremoso. Quanto mais você bater, nesse caso do buttercream, mais ele vai ficar lisinho e com menos bolhas, tá? Lembrando que o merengue suíço e o merengue italiano geram mais bolhas pro nosso buttercream, tá bom? Então, ó, vou adicionar aqui uma tampinha de essência de baunilha. Gente, é a gosto. Se botar meia tampinha e achar que tá com gosto fraco, coloca mais. Pode colocando. Sinta-se à vontade pra poder saborizar. Vou voltar a bater. Ó, prontinho. Terminei de bater. O meu buttercream de merengue italiano tá pronto, tá? E eu vou mostrar pra vocês como ele fica. Primeira coisa que eu tenho que testar é, virar a espátula, ele não pode cair. Esse é o ponto que você precisa se atentar. E se eu pegar minha espátula e deixar de lado, ele não pode escorrer. Ele pode até cair por causa do peso, mas escorrer não pode. Ó, vou mostrar de novo o ponto pra vocês. Ele não cai, tá? E de lado ele também não escorre. Vou colocar um pouquinho aqui em cima. Vou espalhar com a espátula pra vocês verem como ele é. Ele é bem brilhoso, ó. E como eu falei, quanto mais você bater, mais ele vai ficar lisinho, com menos bolha, tá? E a gente tira essas bolhas no alisamento, tá? Alisando o meu bolo, alisando o meu buttercream, tá bom? Gente, esse buttercream é maravilhoso. O buttercream de merengue italiano é muito bom. É o buttercream mais estável. Então, se você mora em uma região que é muito, muito, muito calor, esse daqui é o mais estável, tá? Pode ter certeza. Você, cake designer, boleira, que tá aí trabalhando com outras coberturas que não se dá bem, você vai se dar muito bem com o buttercream, porque ele é muito saboroso. É muito estável, gente. Pra quem viu o meu vídeo de merengue suíça, sabe do que eu tô falando. Eu dei um exemplo lá de um buttercream que ficou de um dia pro outro e nada aconteceu com ele. E se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui como recomendação. E não deixa de ver também o vídeo sobre tudo de buttercream, sobre as dúvidas que você pode ter. Não deixa de ver porque tá muito importante, tá? Gente, esse buttercream é muito maravilhoso. Então, se você gostou, testa aí na sua casa. Vê qual buttercream você gosta mais. Se é o suíço, o de merengue italiano, são maravilhosos, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like. E se você gostou desse vídeo, também me segue no Instagram, arroba, underline, mariacatarino, pra ficar sempre ligado nas informações, tá bom? Até o próximo vídeo.